Durante o encontro foram discutidas a importância da aprovação de projetos para a retomada do crescimento do país Um deles é o que renegocia a dívida dos estados e a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para limitar os gastos públicos Esta PEC propõe que as despesas da União não devem ultrapassar a do ano anterior a crescida inflação Precisamos do esforço de todos para tocar matérias importantes que estão aí Entre elas a questão da renegociação da dívida do estado, a questão do teto que vai ser estabelecido pela PEC Para logo em seguida, depois que o Senado da República definir a posição em relação ao impeachment Passarmos para aquelas medidas de maior impacto, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que o governo vai apresentar